Olá gente querida, hoje é 24 de setembro, todo mundo querendo saber o que vai acontecer, mas eu quero dizer pra vocês que no pôr do sol de hoje, começa o 29º dia de Elu, o último dia do calendário judaico. Também está terminando o ano de Shemitah, ano de Shemitah é ano de bênçãos pra alguns que estão andando na vontade de Deus e de abalo pra outros. Pra vocês só terem uma ideia, a guerra da Ucrânia começou no ano de Shemitah, e nós estamos terminando o ano de Shemitah amanhã, dia 25, no pôr do sol, e o Putin está falando de usar arma nuclear, arma atômica. Então gente, é muito sério, precisamos orar, precisamos orar pelas eleições que vão acontecendo hoje de outubro, mas eu quero aproveitar e passar aqui e dizer pra vocês que no dia 8 de outubro, no meu canal do YouTube, às 9 da manhã, eu estarei lançando a minha Masterclass. Você precisa se inscrever gente, no link da bio você pode se inscrever, eu vou trazer muitas revelações sobre a palavra ali, vai ser simplesmente sensacional. Mas por favor, vamos estar em oração, porque amanhã começa o ano novo judeu, e Deus sabe o que pode acontecer. Beijo no coração de todos. te conheço. Te conheço. v Tá pues... te conheço... E aí